Música Fala galera, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu Voltei Voltou, a Daiane está de volta nos acampamentos Mas é só porque vocês viram aí os vídeos da minha trip que eu fiz aí sozinha Doze dias morando sozinha na Eco, né? E, bora acampar de novo? Dessa vez a Daiane está junto Aqueles dias lá eu estava de férias, então por isso que ela não estava junto Ela não conseguiu férias Mas agora voltamos à rotina normal, né? De acampamentos Vamos acampar Vamos rodar incríveis 70 quilômetros para acampar A gente está indo aqui para perto de Bento Gonçalves Um pouquinho antes de Cotiporã Então, bora pra lá, bora acampar Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E era isso Valeu Acompanhe aí Acompanhe aí O nosso lado buzinando E uma mulher gritando e acenando Aí eu entendi Eu sigo vocês A gente segue vocês Oh, que legal Muito massa Muito top Um casal de inscritos É Nos avistou ali Começaram a buzinar e tal Eu já fiz sinal Parem ali Vamos conversar Vamos se conhecer Tirar uma foto E Oh, muito bom Muito bom mesmo O carinho que a gente recebe Das pessoas É muito legal, né Daiane? É bem legal O pessoal interage, né? Sim, sim Gosto da forma de acampar É gratificante isso E Eles devem estar assistindo esse vídeo Bora fazer um projetinho aí Pra ir acampar E a hora que quiserem acampar É só chamar Pega o cartão ali dela daí Ela falou que ela trabalha com costuras em geral É Então Vieram lá da região de Porto Alegre Estão morando em Caxias Há pouco tempo E E E acompanham a gente É Dulce Mara Dulce Mara Costuras em geral Olha só Deixar Aqui, ó Então agora Grande abraço pra vocês Tudo de bom Foi bom conhecer vocês Prazer Isso aí Bora pro acampamento agora Isso Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegam bem na hora Nossa que sorte Bem na hora que a gente estava chegando O trem estava passando Então mais aqui onde a gente está Nas pedras Para acampar é meio complicadinho Barraca de chão Sem chance né Dönets Barraca de chão sem chance Porque é muita pedreira A encosta do rio é bem bonito Mas olha aí A Eco desceu de lado Mas eu vou mostrar um pouquinho O lugar aqui Enquanto a Dai vai fazendo o mate ali Olha só Lá está aquela ponte que o trem passou ali Aquele viaduto que se fala Lá está a ponte dos carros A prainha toda aí Deve ter uma questão de uns 800 metros De comprimento Rio das Antas É o Rio das Antas né Dai O Rio está aí Partes ali que é bem fundo Mas a gente está acampado aí Tranquilo Não vai dar temporal, não vai chover Previsão de chuva para amanhã de noite Amanhã de noite a gente vai estar em casa Então devido as condições estamos seguros E agora sim Curtiram o lugar É bem legal Agora só tomando aquele matezinho Escutando o barulhinho do Rio E de repente vamos nos assustar Durante a noite Com o trem passando Eu acho Ah é Da outra vez que a gente acampou Onde? A gente acampou aqui perto de Veranópolis Não, lá no camping da Alsace Isso O trem passou 3 e pouco, 4 horas da manhã Eleveu um cagaço Eleveu um cagaço Achei que o mundo estava caindo E ele buzinando Não perdoa Ele apita aquele troço Lá e pá E aqui é pertinho Então significa que nós vamos acordar De madrugada É a ponte lá O viaduto lá Então Mas Agora vamos tomar nosso mate O sol está se pondo lá Mas não dá para ver daqui Deixa eu mostrar aí Já devoramos um donuts E era isso Olha a Daiane ali Bem sossegadinha E olha aí Então vocês viram nas imagens Lá em cima passa o asfalto Ali passa o trem Lá tem a ponte É Bem tranquila E olha O sol está se pondo para lá Bah Que bonito Só que daqui Como é baixada Não dá para ver bem certinho Está aí a nossa estrutura Mais um wild camping Show de bola Nossa Um lugar bem bacana Recomendo Está se pondo para mim Oh Like the rainbow The rainbow Se inscreva no canal 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 E agora arrumamos a cama aqui E bora descansar Agora o que? As nove e meia? Dez horas acho Dez horas Ficamos ali dele papo Vamos escutar agora o barulhinho do rio É Bem quentinhos Bem quentes Então bora dormir Boa noite Boa noite Oito horas e um minuto Bom dia rapaziada E acordamos Só da noite Só da noite E aí E aí E aí E aí Dormiu bem? Muito bem Aprovado o lugar né? Aprovado O trem não passou de madrugada Não passou Dormiu até não poder mais Muito show Aproveitamos pra descansar né? E bora começar o dia Com aquele cafezão da manhã no capricho Com a coquinha Uns pãozinhos Melado Um pão com melado Aí ó Depois ó Umas bananinhas Aqui já tá saindo um ovinho frito O café Será que passou? Passou Cafézinho passado Curtindo Ó o quintal de hoje Ai Isso Rico De um lugar hein? Muito bonito Bonito mesmo Bora tomar um café né Daí E depois aquele mate Bem amargo Sei É Galera Não filmamos muito aí pra vocês Acabei esquecendo de filmar o almoço A Dayane já tá ali lavando a loucinha Fizemos um almoço no capricho A Dayane fez aí né E Passou a manhã toda A gente ficou tomando um mate aqui Bem tranquilinho Sossegado Curtindo o lugar mesmo É top Aprovado aí Se alguém quiser Vou deixar na descrição As coordenadas Aí tu pega essas coordenadas E cola lá no Google Maps E vai te deixar bem certinho Logo mais A gente já recolhe as coisas E Vamos ver o que vai acontecer Se a gente vai conhecer um outro mirante Eu sei Vocês vão comentar aí Ah E perto tem cachoeira tal Tem não sei o que Eu sei Eu tenho tudo salvo Tem Tem umas cachoeiras bem bonitas Aqui pra cima Tem uns mirantes Bem legais O que der pra gente conhecer hoje A gente faz Senão Fica Motivo pra voltar Numa próxima oportunidade Né Daí Sim É legal Daí a gente vem A campo E curte mais Sim Sim É bem tranquilo Mas tá aí um ponto Ponto bacana aí Pra quem quiser Ela tá descendo de lado Atolou 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 Olha aí galera O trenzão de carga Mais uma vez De madrugada Ele não passou Queimou a volta Passando ele Muito massa E agora Vocês viram as imagens A gente saindo Agora a gente vai Dar mais essa olhada Nos vagão Nos vagões Na locomotiva E tal Olha o fumaceirão E daí Eu acho que a gente Vai lá pra um mirante Agora né Daí É Vamos aproveitar Que estamos aqui perto Tem um mirante Logo aqui em cima Nos morros Aqui A gente vai lá Dar uma olhada E Ó Saindo daqui Recolha seu lixo Organize tudo Pra que Quem vier acampar aqui Esteja tudo organizado E posteriormente Deixe tudo organizado É Agora vamos ver O que a gente vai aprontar Vamos acompanhando aí O que a gente vai aprontar Burisada Então Chegamos aqui No tal do mirante Do morro do céu E agora Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho Da visão Que a gente tem Daqui de cima Muito lindo Que a gente vai aprontar Que a gente vai aprontar E agora vai aprontar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL